Fala galera, aqui quem fala é o Tio Games e hoje nós vamos gravar um vídeo de Jetpack 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 Talvez não esteja uma série, mas é só um vídeo e galera tem muita coisa nesse jogo é isso é só um vídeo Eu vou gravar mais, eu vou gravar uns, pode ter uma série, uma série de uns 13 vídeos, uns 14, 13 Pode ter uma série galera Então deixa o like agora no vídeo e vamos jogar né E galera, no Templar Run eu descobri como mudar de personagem E também eu vou gravar vídeo do Templar Run normal, não do Templar Run 2 O primeiro vídeo foi do Templar Run 2, mas vai ter do Templar Run normal Então vamos, vamos, cadê, aqui JPEG, JPEG, JPEG Preparando o gramofone Sempre aparece uma frase, tipo, tirando as mangas do terno, já apareceu pra mim Não quero comprar roupa do Naruto Não quero comprar Naruto nenhum, aqui Ó, ó, aqui na toca, ó, eu posso comprar coisas E eu uso esse negócio de compra bem sucedido aí, ó, eu vou usar essa camisa Aí Chega de Naruto bônus Chega de bônus Naruto, ih Não quero Naruto Vou matar esses caras aqui, ó Matei um Matei dois Tô pegando as moedas agora Ó, matei, matei Ó, ó, o legal é você vir aqui, ai Bati Bati a perna No laser Bati a perna no laser Nossa Agora vamos meter tiro nesses caras, hein Morre o android Tô matando os android Ó, o android Ó, o android, ó Vai morrer os android Não morre? Agora Tão tudo morrendo os android Agora vou pegar Essas moedas E tem uma missão Que eu tenho que ficar voando aqui em cima E vai aparecer Vai aparecendo as bolinhas vermelhas Daí eu tenho que ir passando rente com elas Ah Eu consigo chegar em mais de 5 mil metros Eu sei Eu já cheguei em quantos metros Quero ver Ahm O máximo que eu já cheguei Ah, não mostra Não lembro onde é que mostra Vamos matar Agora tem que ficar passando aqui, ó Eu tô passando Eu tô passando Aqui, ó Tem um coração de moeda Não sei porque Tá informado de coração E galera Desculpa ontem Que não teve Vídeo É que eu fui na noite Do pijama Da escola E não teve vídeo Mas eu queria gravar Tinha uns vídeos Bastante vídeo Que era pra mim gravar Mas eu não gravei E olha que show O dragão que queima Ó Todo mundo Ó, tô queimando Todo mundo Eu tô queimando Eu tô queimando Todo mundo Ai Bati 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 o dragão Deixa eu pegar mais moeda Nossa, pra que Tanta moeda assim? Aqui, ó Galera É isso que eu quero falar Agora Essas letras Se você coletar todas elas Essas três letras Você ganha um robô enorme Fica pegando mais de cem moedas Mais de duzentas, trezentas Nossa Aquele robô é o melhor Que tem Aqui Ah Passarinho louco Ele voou com dinheiro Olha aí, ó Olha aí, ó Que legal Ele voou com dinheiro Agora que eu tô pegando os poderes Não tô morrendo Agora que eu tô pegando os poderes Não tô morrendo Ai Ai Meu Deus, bati Ah, aqui o A, aqui o A Não Pega o A, pega o A Peguei o A, mas morri Agora só falta um M Pra mim conseguir aquele robô Maldito E aqui tem esses negocinho Que dá pra rodar e ganhar Dinheiro ou alguma coisa Nossa, duas estrelas Completamos Subimos de nível Nível 5 Nível 5 é amador Não sei porque se chama, mas É assim Só sei que é assim E ganhei mais oitocentos moedas por isso Agora eu quero M Eu quero letra M Daí pelo menos eu vou poder Hum Matar todo mundo Se eu pegar a letra M Daí aparece muito míssel Daí tem que ficar defendendo com uma mão gigante Aquele robô Ó, ó, mata, mata Tô fazendo uma matança Tô matando todo mundo aqui Olha ali os mísseis Por que que eu caí bem no míssel? Por que que eu caí bem no míssel? Por que que eu caí bem no míssel? Eu caí bem no míssel Eu caí bem no míssel Não foi No míssel Eu caí bem na frente dele quando ele estava passando Não sei como, mas isso aconteceu Vamos, mata, mata Mata os androides Odeio androides Olha aí, ó Ele morre Ó, tá tudo morrendo aqui, ó Morreu, morreu Ai Que burro Que burro Que burro Que eu sou É só um jumento mesmo Só um jumento mesmo Por que que eu fiquei segurando Na tela Aqui pega monte Aqui já peguei umas 21 moedas Voa Voa Com o jetpack Voa Nooo Esse é muito show Não é o robô que eu estava falando Mas Tem que pegar as letras Para conseguir ele Esse Eu não peguei O M Pega aqui Nossa Esse robô é um dos meus poderes favoritos Esse fica voando aqui, ó Escapando os míssel Ai Estourou tudo Estourou tudo Estourou tudo Ai caramba Tá passando míssel Porque eu odeio míssel Meu Deus Ai, tinha um M ali na frente Eu vou usar a vida grátis Vou ter que assistir esse vídeo Que vídeo é esse? Que joguinho é esse? Dundeman Que jogo esquisito Que jogo esquisito Não vou baixar Talvez eu baixe Para gravar vídeo Mas para jogar não Ó Revivi Revivi Peguei Olha aqui Olha o robô Máquina com braços fortes Olha se construindo a máquina Gigante Ninguém me vence agora Peguei Todas as moedas Ó, tá começando Vim os foguetes Tá começando Agora vai vir um monte Três Não estoura Estoura Não estoura Eu já sou craque nesse foguete aqui Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não sou tão craque assim Não pode pegar pesado Pou 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 Agora não posso mais tomar acho que nem um tiro quase Nossa Estourou tudo Explodiu parecendo uma bomba nuclear Ai meu Deus Meu Deus Agora que eles ali vão soltar laser Ai quase morri Nossa eu acho que bati meu recorde Não, não bati Eu acho que bati meu recorde com o robôzão Eu acho que bati meu recorde mas eu revivi Meu Deus Laser Nossa ele tá passando muito rápido Morri Pronto Agora ainda vai passar um laser por cima Ó um presente Mil moedas Nossa Nossa Eu quero chegar naquele presentão lá Já tô com seis mil quase sete mil Não posso fazer nada Mas bom galera o vídeo acabando por aqui Tchau Fui 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 E aí